Estreia em Belém, entre o balanço do brega-funk e a voz maravilhosa de Gabi Amarantos, o filme Serial Kelly, pela mente do diretor estreante René Guerra. O filme se constrói entre uma série de acontecimentos, que vão se escalonando pelas estradas e bares agitados com uma atuação hipnotizante de Gabi Amarantos que entendeu a forma de lidar com a sua personagem. Apesar do filme girar em torno de uma personagem, ele tenta tratar de vários temas ao mesmo tempo, o que prejudica um pouco a narrativa, mas não compromete a história. O que torna a dramédia mais interessante. Vemos mulheres carregadas de incerteza, que precisam lutar contra tudo e todos, ao mesmo tempo que lidam com suas próprias dúvidas e ansiedades. O filme lida com a tragédia da personagem principal, que lida com essa impulsividade matadora enquanto atravessa o país como fugitiva. Sendo assim, a dramédia traz pensamentos sobre sobrevivência, empoderamento e outros temas que rondam o nosso Brasil.